O Bubble lançou uma série de tutoriais ensinando a criar vários modelos, vários tipos de aplicativos, passo a passo, ali no site deles. Não sei se você já viu. Caso não tenha visto ainda, acesse esse link aqui, ó. bubble.io barra how to build. Vamos procurar no Google, né, que é como criar. E acessando essa página, você vai ver, eu contei aqui, acho que 40 tutoriais, tá? Então o Bubble ensina, por exemplo, como criar um clone do Airbnb, como criar um clone do LinkedIn, clone da Wikipédia, Netflix, Medium, Etsy, Zocidoc, Product Hunt, Spotify, Reddit, Uber, WhatsApp, Fiverr, puta, tem de tudo aqui. Tinder, Salesforce, tem muita coisa. Só que o pessoal tem perguntado assim porque esse tutorial é em texto e ele é bem resumido, né? Então o que eu vou fazer? Uma série de vídeos, e esse é o primeiro vídeo dessa série, em que eu vou pegar cada um desses tutoriais aqui e vou fazê-los na prática, junto com vocês, passo a passo. Só não é ao vivo porque eu não estou ao vivo, né? É quase ao vivo. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui para vocês conseguirem ir criando junto e aprendendo junto. Eu vou começar pelo que eu acho que é o maior interesse de vocês, que é o do Uber Eats aqui, tá? Mas, dever de casa para vocês. Pessoal, deem uma olhada nessa página e comentem aqui embaixo qual é o próximo que você gostaria que eu fizesse, tá? Dá uma olhada em todos, ó, Trello, Spotify e tal. Olha todos e fala, Renato, eu gostaria que você fizesse no próximo de tal. Aí eu vou fazendo de acordo com o que eu senti que vocês vão me pedindo aí. Então, pessoal, sem mais delongas e enrolações, vamos lá. Como recriar o Uber Eats no Bubble. Vai ser uma recriação impecável e perfeita do Uber Eats? Pô, claro que não, né? Até porque esse vídeo não vai demorar nem meia hora. Mas o que eu percebi que o Bubble fez aqui? Ele criou uma plataforma com as principais funcionalidades, meio que mostrando o que é o Uber Eats, né? O restaurante vai lá e cadastra o prato, e aí o usuário vai lá e visualiza, o prato, por categoria, faz o pagamento, e aí o entregador recebe o pedido e sabe onde coletar e onde entregar. É basicamente isso. É um resumo muito grande, assim, das funcionalidades, mas que ajuda muito você a aprender fundamentos do Bubble, né? Então, vamos lá. Primeiro passo. Criar um aplicativo novo. Pô, deixa eu botar minha bolinha amarela nova aqui no mouse. A galera reclamando que perdi meu mouse no meio do caminha, né? Você não vai clicar em Start Lesson, hein? Vai clicar em New App, que é novo aplicativo. Novo aplicativo. Sei lá. Uber Eats Clone, talvez. Esse nome aqui de aplicativo tem que ser único, ó. Já tem, óbvio, né? Uber Eats Clone, sem codar, traço Uber Eats Clone. Não precisa preencher nenhum dos outros, não, tá? Criando. Enrolando. Foi. Aí o Bubble vai carregar o teu aplicativo novo aqui. E ele te dá um template inicial, assim. Esquece o template, tá? Pode clicar aqui, ó. Start with a blank page, que é começar com uma página em branco. Fecha o assistente, beleza? E aí, assim, eu vou reduzir essa página aqui pra uns 650 pixels, mais ou menos. Até menos, 550 de largura. Por que isso, galera? Porque eu consigo dar um zoom aqui, que fica melhor pra quem tá visualizando no celular. E aí fica a página toda aqui, né? Então, eu fiz com 550, eu até sugiro, assim, questão de responsividade. Sempre fazer com 650, 550, que fica melhor depois pra adaptar pra celular, né? Mas, vamos lá. Começando, então. Uber Eats, blá, 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 blá. Você vai aprender a criar uma página que mostra as opções de pratos por categorias relevantes. Vai criar uma página de dinâmica para mostrar os detalhes completos de cada prato. Vai receber pagamentos e processar pedidos. E vai mostrar uma lista de pratos pra entregar num portal back-end. Back-end no sentido de ser um portal administrativo, né? Para couriers. O que são couriers? Entregadores, tá? Um índice aqui, blá, blá, blá. Sim, bom. Primeiro passo, então. Configurando o seu banco de dados, tá? O Bubble... Eu nunca faço assim, mas o Bubble quer começar pelo banco de dados. Vamos lá. Eu começo pela página, né? Pelo formulário, assim. E aí, com base na página, no formulário, eu vou entendendo qual que é a estrutura do banco de dados e a gente vai lançando no banco de dados. Mas, não, vamos no passo a passo do Bubble aqui. Então, tá. Primeiro passo. Vamos estruturar o banco de dados pra isso, tá? Aí, ele nos dá a sugestão de estruturar o banco de dados do usuário primeiro, tá? Então, você vem aqui no Bubble, clica em data, que você cai no banco de dados aqui. Às vezes, ele buga a tela. Aí, eu vou ter que tirar um pouquinho do zoom, não tenho o que fazer, tá? O banco de dados do Bubble, ele já nasce com a... Com a entidade, com o objeto usuário aqui, tá? Então, ele já nasce. O e-mail do usuário, data de modificação, data de criação. Ele só pede, só sugere acrescentar, ó, três campos. Endereço, nome e pratos adquiridos, tá? Então, vamos lá. Address, né? Que é endereço. Do tipo endereço geográfico. Beleza. Nome, que é um texto. Texto. E purchased meals. O que é isso? É refeições adquiridas. Pratos, pratos, pratos comprados. Sei lá. Pratos comprados. Vai ser a melhor tradução. Que é uma lista, né? List of. Então, é uma lista. Então, eu preciso marcar aqui. Esse campo é uma lista. Problema. Nós não criamos ainda a entidade pratos no banco de dados. Que provavelmente é o próximo que o Bubble vai criar aqui. Então, calma. Cancela. Vamos primeiro criar os pratos. Aí, depois, a gente volta pra cá, então. Que o Bubble chama de meals, né? Que é refeições, assim. Vamos chamar de prato. Vamos lá. Prato. E aí, o Bubble sugere acrescentar o seguinte, ó. Categoria, que vai ser uma lista de textos. Vamos lá. Categoria, que vai ser uma lista. Texto, lista. Marca aqui pra ser uma lista, tá? Descrição, que vai ser um texto. Descrição, que vai ser um texto. Foto, que vai ser uma imagem. Foto do prato, né? Preço, que vai ser um número. Preço, que vai ser um número. Purchaser, purchaser. No inglês, não é o Bubble. É o comprador, né? Que vai ser uma lista. Compradores, no caso. Que vai ser uma lista de usuários, né? Ou seja, lista de usuários que já compraram esse prato. Então, compradores, vai ser uma lista de usuários. Restaurante, criador. Ou seja, o restaurante que criou esse prato, né? Restaurante. Vai ser um tipo... Opa, outro problema, ó. Vai ser um tipo restaurante, que a gente também não criou ainda. Uma entidade, né? Então, vamos para o próximo. Título. Título do prato, que vai ser um texto. Tá. E agora a gente volta lá para o usuário. Porque no usuário a gente precisava acrescentar uma lista de pratos comprados, né? Então, pratos comprados. Lista de... Opa, agora apareceu o prato aqui, ó. Porque a gente criou já, né? Beleza. Agora eu posso criar o restaurante. Show. Restaurante. Aí aqui no prato eu já consigo adicionar esse cara agora, né? Cadê o prato? Aqui, ó. Restaurante, criador, né? Restaurante. Do tipo restaurante. Beleza. E aí só falta o restaurante, se eu não me engano. Nome, pratos e endereço, né? Vamos por essa ordem aqui, ó. Primeiro, endereço, que é um endereço geográfico. Restaurante. Endereço, que é um endereço geográfico. Meals, que é pratos, né? Uma lista de pratos. Beleza. Pratos. Lista. Não esqueça essa caixinha. Vai ser uma lista de pratos. E nome, que vai ser um texto. Nome, que vai ser um texto. Opa, faltou o último aqui, que é o delivery contractor, que é o entregador, né? Então, vamos criar mais um aqui, ó. Entregador. Com os campos nome do entregador e refeições, pratos a entregar. Então, nome do entregador e pratos a entregar. Lista de pratos. É isso aí. Beleza. A primeira parte, check. Banco de dados estruturado. Agora, a gente vai construir os workflows, que são as ações. Agora que você estruturou o design e o banco de dados do seu aplicativo, vamos começar a colar tudo junto, fazendo o seu produto funcionar. No Bubble, a forma principal de fazer isso é com os workflows. Cada workflow acontece quando um gatilho é acionado, que corre uma série de ações. Beleza, já falei bastante disso, né? Então, vamos mostrar uma lista de conteúdo dinâmico na sua página. Para mostrar conteúdo na sua plataforma, você primeiro precisa acrescentar novas entradas dentro do seu banco de dados. Com o Bubble, tem duas formas de acrescentar itens no banco de dados. Se você é o moderador do produto, ou seja, o criador do aplicativo, né? Você pode manualmente adicionar uma nova entrada no seu banco de dados aos campos relevantes. Para isso, você vem aqui em AppData, tá? E aí eu clico aqui em Restaurante, por exemplo, ó. Aí eu consigo acrescentar direto aqui. Pessoal, alerta. Se não tiver aparecendo essa página aqui para vocês, ó. Um de dois problemas. Ou seu zoom está em... Eu não sei, comigo nunca aconteceu, mas o pessoal reclama que às vezes eles estão com um zoom 90% ou 120% assim, escolhendo essa página. Comigo nunca aconteceu, né? Corrija o zoom do teu navegador para 100%. Ou, segunda possibilidade, às vezes você está com o tradutor do Chrome ligado, e aí ele dá uma bugada nessa página também. Então, se não tiver aparecendo nada, corrija o teu zoom e corrija o teu tradutor, tá? Então, vamos acrescentar aqui, ó. Restaurante, Pizzaria Dom Renato. Pizzaria Dom Renato ficou famosa com o aplicativo do delivery. Pratos. O que tem na Pizzaria Dom Renato? Uma pizza, marguerita. Pizza, marguerita. Adicionei, queridão. Oh, caraceta. Ah, tá. Deixa eu criar aqui primeiro, então. Calma lá. Ah, não. Não dá para acrescentar. Ah, besta. Não dá para acrescentar direto aqui. Primeiro eu tenho que criar o prato, né? Porque eu achei que era uma lista de textos. Endereço. O endereço eu acho que ele não consegue pegar por aqui, não, tá? É. Já tentei algumas vezes adicionar endereço direto pelo banco de dados e ele não pega. Realmente precisa... Deixa eu tentar mais uma vez que não custa nada. Mas precisa acrescentar pelo próprio aplicativo. Ele não pega. Tudo bem. Então vamos criar uns pratos aqui. Vai ser... Vamos lá. R$ 59,00. Pizza, marguerita. Qual restaurante? Restaurante. O restaurante, você vê que ele está com um código único aqui, né? Ao invés de aparecer o nome do restaurante, está aparecendo o número dele. Você consegue mudar isso aqui, ó. No... Alterar campo de busca. Aí eu digo o seguinte, ó. Eu quero que o entregador não apareça pelo ID, apareça pelo nome. Que o restaurante apareça pelo nome. E que o prato apareça pelo título. E o usuário por e-mail. Aí agora, quando eu buscar o restaurante aqui, ó. Eu consigo... Aham. Agora ele vem pelo nome, está vendo? Pizzaria Dom Renato. Então está... Pizza, marguerita. Preço, R$ 59,00. Descrição, uma pizza deliciosa, blá, blá, blá. Categoria, pizza, né? Pizzas. E eu preciso de uma foto. Eu tenho uma cacetada de foto de pizza aqui por causa do... Do aplicativo do delivery. Com certeza eu tenho alguma foto de marguerita aqui. Deixa eu ver. Marguerita, marguerita, marguerita. Essa tomate seco, né? A única que não tem é a marguerita. Está de sacanagem comigo. É, galera. Vai ter que ser uma... Pô, não sei que pizza é essa, mas é bonita, hein? Meu Deus. Acho que era a mexicana essa, se eu não me engano. Então tá. É, vocês vão achar estranha essa foto com a marguerita, mas... Vocês vão ter que superar isso. Pizza, marguerita é criado. Beleza. Segundo, pizza por... Não, calabresa. Tinha uma calabresa nervosa ali. Mais cara. Restaurante. Pizzaria Dom Renato. Descrição. Pizza. Apimentada. Cuidado. Categoria. Pizzas. E foto. Tem uma calabresa aqui. Cadê? Essa aqui. Fechou. Então tá. Criei minhas duas pizzas aqui. A marguerita e a calabresa. Aí agora eu vou no restaurante. E eu consigo puxar esses pratos aqui, ó. Pizza marguerita adicionar. Pizza calabresa adicionar. Beleza. O que mais? Que eu preciso incluir aqui o entregador, né? Vamos incluir o entregador aqui, o João Entregador. Pratos a entregar. Ih, nenhum ainda. Tudo bem. Vamos só criar o João Entregador. Beleza. Criamos um restaurante, a pizzaria Dom Renato. Criamos dois pratos. E criamos o entregador. O usuário, depois eu vou criar na hora, porque eu preciso fazer a senha dele e tal, né? Mas acrescentamos aqui, então. Aí só continuando, né? Aí o Bubble tava falando assim. Você pode acrescentar itens no banco de dados do Bubble, se você for o administrador do sistema direto aqui. Ou você pode criar uma página separada, onde você pode visualmente adicionar itens usando campos de input. Bom, aí é aquele vídeo, vários vídeos que eu já fiz aqui, que eu mostro como acrescentar itens no banco de dados, né? Os primeiros vídeos da Aqua, eu mostro isso. Tem um monte de vídeo mostrando isso. E agora a gente vai... Agora que você já acrescentou pratos no seu banco de dados, você está pronto para mostrar cada item num feed na página home. E isso pode ser concretizado utilizando o nosso elemento grupo repetidor. Grupos repetidores se integram com o seu banco de dados para mostrar e atualizar uma lista de conteúdo dinâmico. Beleza. Então o que ele fez? Ele foi lá na página home, botou a categoria e uma lista de pratos, né? Vamos fazer igual. Então vamos na página home. Aí eu puxo um grupo repetidor aqui, ó. Repeating group. Esse grupo repetidor, então, ele vai ser um grupo repetidor... Tipo do grupo repetidor, pratos. Faça uma busca por pratos. Beleza. Então vai ser pratos. Estilo de layout full list, né? Lista completa. O que ele fez? Três colunas. Uma linha e três colunas, então. Beleza. Mais ou menos assim, né? E aí ele até já botou uma categoria aqui. Ele restringiu por categoria, né? Então ele fez mais ou menos assim, ó. Galera, não vou ficar me atendo muito ao design aqui, hein? Senão a gente vai perder muito tempo. Não é o fogo. Tem vários vídeos aqui que eu já falei de design, tá? Então aqui eu vou botar assim, ó. Pizzas, tá vendo? E aqui eu vou fazer uma busca, ó. Do a search for todos os pratos do meu banco de dados, desde que categoria contenha pizzas, certo? Categoria contenha pizzas, ó. Pronto. E aí aqui dentro do grupo repetidor, o que ele botou? Ele botou... Cadê? Ele botou uma foto e um texto só, né? Uma foto e um título, aparentemente. Então vamos lá. Eu pego um elemento imagem aqui, ó. Foi. E aí aqui nesse elemento imagem eu quero mostrar o quê, ó. O prato da célula atual, né? Um grupo repetidor com várias células. Então o prato da célula atual, foto. Ctrl-E pra centralizar, tá? Ctrl-E. E aqui um textinho. Ctrl-E. Que vai mostrar o quê? O prato da célula atual, título. Vamos dar um preview nessa geócia? Vamos ver o que tá acontecendo? Temos dois pratos cadastrados. Muito bom. Pizza Margarita e Pizza Calabresa. Já mostrou aqui no grupo repetidor, ó. Margarita que ficou feia com essa borda cinza, né? Mas não vamos nos laterais ao design, né, galera? Senão é outros 500. Então tá. Criei essa paginazinha da Home aqui. Próxima coisa, então. Vamos configurar o seguinte. Quando você clicar na imagem de um produto, ele quer te levar para a página do prato, tá? Então, beleza. Aí eu faço o seguinte, ó. Clico aqui na imagem do prato, não. Começar o workflow. Start workflow. Ou seja, eu quero que ao clicar nessa imagem, algo aconteça. O que que vai acontecer? Eu quero navegar para a página. Não temos ainda. Então tá. Precisamos criar a página... Pratos, né? Aqui ele sugere. Crie uma página prato. Beleza. Mais ou menos. Tá bem mal explicado aqui, se vocês querem saber, tá? É que eu sei como funciona a parada, mas... Boba, eles têm um puta produto, mas a parte educacional deles é bem falha. Acho que é por isso que vocês gostam tanto de mim. Acho que eu supro essa necessidade. Então, pessoal. Opa, peraí. Fiz rápido. Eu tava falando. Desculpa, desculpa. Faço isso às vezes. A galera reclama. Então, ó. Parei de falar. Você vem aqui. Clica aqui. Aqui você consegue ver todas as páginas, tá? E aqui todos os elementos reutilizáveis. Isso a gente não vai falar disso aqui agora. Eu não vou utilizar. Aí você vai em Add a New Page, que é adicionar uma nova página, chamada Prato. Quer clonar de alguma? Não. Não quero clonar de nenhuma. Só dá um Create aí. Beleza. Agora eu criei uma nova página chamada Prato. Vou alterar a largura dessa página pra 550, pra eu poder mostrar pra vocês, né? E aí, nessa página Prato, o que a gente vai mostrar? O título do Prato, ó. Beleza. Então, primeira coisa. Eu preciso definir que vai ser uma página dinâmica. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no tipo de conteúdo, ó. E defino... Clico na página, né? Cliquei na página aqui, ó. Aqui, ó. Tô clicando. Tipo de conteúdo vai ser um tipo de conteúdo Prato. E aí eu defini que isso é uma página dinâmica. Pra que que eu faço isso? Porque agora você consegue usar isso aqui, ó. Que bacana. Você vem aqui nesse texto, por exemplo, e você consegue puxar o prato da página atual. Você criou uma página dinâmica. Uma página com elementos genéricos. Se você mandar pra essa página a pizza portuguesa, vai mostrar os dados da pizza portuguesa. Se você mandar a marguerita, vai mostrar os dados da marguerita. Então, eu pego aqui, ó. Prato da página atual. Título. Ó, que beleza. Vou até fazer uma formatação mais bonitinha aqui, ó. Não, muito grande. Ah, sim. Tá ótimo. O que mais que o Bubble fez? Aqui é o restaurante, né? Embaixo. Beleza. Aí aqui, ó. Current Page Pratos. Restaurante. Puxa o restaurante desse prato. E puxa o nome do restaurante desse prato. Entendeu? Puxa o nome do restaurante desse prato. Beleza. Aqui a foto do prato. Boto uma imagem. E aí, aqui eu vou puxar, então, ó. Prato da página atual. Foto. Show. Aqui a descrição do prato. Vamos lá. Vamos aí. Vamos aí. Só mudar um pouquinho a formatação. Aqui a descrição do prato, ó. Current Page Pratos. Descrição. Pega o prato da página atual e me traga a descrição dele. Ó, já meteram até um botão de pagamento aqui. Que isso. Tá, daqui a pouco a gente fala de pagamento. O mais importante agora é o seguinte. Se nós criamos essa página dinâmica aqui de pratos, o que faltou fazer é voltar lá para a nossa página índex, que é a principal. E aí, quando eu clicar na imagem, ó. Start Workflow. Aí, agora a gente pode completar essa ação. Porque a gente não tinha criado a página ainda, né? Agora, a gente já pode mandar o usuário para a página prato. E aí, o que você percebe, ó? Percebe que ficou vermelho esse Data to Send aqui, ó? O que é Data to Send? É dado a enviar. Porque, assim, você está redirecionando o usuário para uma página dinâmica. Aí, o Babou pergunta. Cara, beleza. Mas qual é o dado que você quer enviar para essa página dinâmica? Porque essa página dinâmica, ela tem que mostrar sempre um prato. Qual é o prato que você quer enviar? Você não pode mandar alguém para uma página dinâmica sem dizer qual é o prato, entendeu? Por isso que fica vermelho. Obrigatório. Aí, você vem aqui e você quer enviar qual prato para essa página? O prato da célula atual. Você não está dentro de uma célula? Se eu clicar na Pizza Marguerita, eu quero ir para a página prato, mandando a Pizza Marguerita. Idem com aquela mesma. Então, eu vou pegar o prato da célula atual. Clico aqui para atualizar. Show. Aí, eu vou clicar na Pizza Marguerita, ó. Aí, isso é uma página dinâmica, ó. Mostrou Pizza Marguerita. O lance todo está aqui na URL, ó. Isso é só um detalhe, mas... Deixa eu colar essa URL no meu bloco de notas aqui, ó. Está vendo no meio da URL que tem esse número aqui, ó? Esse número é o ID desse prato, entendeu? Isso você precisa saber só por curiosidade, mas é assim que o Babou age com uma página dinâmica. Ele manda esse ID e aí, chegando aqui, então, o Babou lê o ID e sabe qual que é o prato, entendeu? Pizza Marguerita, beleza. E aí, se eu voltar e clicar na Calabresa, vai para a mesma página dinâmica, só que agora mostrando os dados da Calabresa, entendeu? Beleza. Podemos para pagamento agora? Podemos para pagamento agora. Problema. O Babou sugere o pagamento com Stripe. Galera, Stripe não funciona no Brasil. Está em versão beta, você precisa pedir autorização, está... Estranho. Não funciona. Talvez daqui a um ano isso tenha mudado, tá? Então, por hora, o que eu vou fazer? Eu vou botar a integração mais simples que tem aqui, que é o... Vamos lá para a página do prato, né? A integração mais simples que tem, que é o Paypal. Aí, você vem aqui em plugins, ó. Adicionar plugins. Procura aqui, Paypal, tá? Meio lentinho, porque tem muito plugin. Paypal. Cara, tem vários plugins. Baixa o meu aqui, ó. Eu que criei esse aqui, o Paypal Checkout para múltiplos vendedores. Ele é o mais simples que tem. Ó, cliquei em Install. Ele já apareceu aqui, ó. Paypal Checkout. Beleza. Aqui tem as instruções dele e tal. O que eu vou fazer, então? Eu só pego esse elemento Paypal que apareceu aqui, está vendo? E arrasto ele para a página. Aqui. E aí, você precisa configurar esse elemento Paypal, tá? Qual que é o valor que você vai cobrar? Primeira coisa, Production Mode. Calma, vamos sempre abaixo. Production Mode. O que é Production Mode? Modo Produção. Modo Produção é um termo de programador que é assim, né? Modo Produção quer dizer que é a versão live, a versão ao vivo. Se não for o modo Produção, é o modo Desenvolvimento, é o modo de teste. Então, não vamos marcar isso porque não é uma versão ao vivo ainda. Aí, ele vai te mandar para o módulo Sandbox do Paypal, que é um ambiente teste. E aí, eu consigo usar um usuário fictício. Pô, dinheiro fictício, daqui a pouco eu mostro. Qual é o valor? Eu posso só botar R$59 aqui, ó. Ou eu posso puxar, que é o ideal, um dado dinâmico, né? Que é o prato da página atual preço. Lembra que a gente cadastrou? Beleza. Código da moeda. USD? Não. D-R-L. Brazilian Reais. Aqui é real, rapaz. Formato do botão. Pílula ou retângulo? Pílula é assim, né? Curvadinho. E retângulo é quadradinho. Pesta aí, depois isso. O que vai estar escrito? Genérico? Checkout? Pay? Vou deixar genérico. Responsivo. E aí, aqui eu boto o ID do cliente, tá? Para conseguir o teu ID do cliente, você só faz o seguinte. Vai lá em developer.paypal.com, loga com a tua conta e cria um ambiente teste lá, sandbox, e pega o ID do cliente. É tudo gratuito. Ô, caceta. Aqui, ó. Esse aqui é o meu ID. Deslogou. Pera aí, galera. Deixa eu logar de novo. Segura, segura, segura. Login. Tá, loguei, ó. Esse aqui é meu ID do cliente, ó. O que é isso? É o ID do cliente de uma conta de testes do Paypal, entendeu? Só precisa copiar e colar. Não tem muito segredo, não. Pega o ID do cliente. É que ele te pede dois, né? O ID do cliente sandbox e o ID do cliente live. Live, que é a versão real, com dinheiro real, a gente não vai nem usar. Vou só colar no sandbox aqui, ó. Pronto, agora eu já tenho permissão. Vamos atualizar lá, ver o que apareceu agora. Pizza Calabresa. Opa, já apareceu o botão do Paypal aqui, hein? Pílula, né? Formato pílula. Então tá, vou clicar no botão Paypal aqui, ó. Puta, agora eu preciso lembrar minha senha de... Pera aí. Tem uma senha de usuário fictício pra movimentar dinheiro fictício. Isso não é um crime, eu sei que isso parece crime, mas não é crime, não. É só o ambiente de teste do Paypal, né? Pra você poder fazer esses testes sem transacionar dinheiro real. O problema desse ambiente de teste é que ele é lentinho. Ó, já foi. Beleza. 69 reais, tá vendo aqui, ó? Que ele já puxou o valor... O valor da pizza aqui, ó. Por quê? Porque a gente mandou um conteúdo dinâmico, né? Lembra que eu falei? A Marguerita era 59, aquela Brisa era 69. Tá certinho. Pagar agora. O que agora? O que aconteceu? Não configurei nada, né? Não configurei pra avisar se... Se desse certo o pagamento. Deixa eu entrar aqui no Paypal, pera aí. Só pra gente ver se entrou essa bagaça. Qual que era a senha? Ah, Jesus amado. Será que eu tinha uma senha aqui? Nem lembro. Ah, galera. Vou fazer mais fácil que isso, né? Vou só fazer o seguinte, ó. Aí eu já vou... Pô, pra isso eu vou fugir um pouquinho do tutorial do Bubble, porque... Ele não falava pra acontecer nada, se desse certo o pagamento. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se ele não fala nada só sobre isso, ó. À medida que o pagamento for processado, você então vai precisar criar um novo pedido para um novo entregador, né? Uhum. Ah, tá. E aqui, ó. Então vai criar um novo entregador. Hum, tá confuso isso aqui. Bom, galera. Vou desviar um pouquinho o roteiro, porque eu tenho uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um alerta aqui na página, ó. Um alertinha aqui, ó. Posiciono ele no topo, ó. Tá? Beleza. Vou criar um alerta aqui. Que é o alerta pagamento ok, tá? Seu pagamento foi realizado com sucesso. Pedido gerado. Mais ou menos assim. E eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Vai ser o pagamento erro. Que vai ter uma corzinha de erro, ó. Erro no pagamento. Tente novamente. Esse alerta, ele é um elemento invisível, tá? Que fica... Ele nasce invisível. Fica tranquilo, ele não vai ficar na página. Pra que isso, então, Renato? Porque eu consigo fazer isso aqui. Olha que bacana, ó. Eu venho aqui e crio um gatilho no Paypal. Quando o pagamento do Paypal for completado, ó. Tá vendo essas três ações, ó? Tem três possibilidades. Pensa comigo. Quando o pagamento do Paypal for completado, ou seja, com sucesso. Quando o pagamento do Paypal for cancelado. E quando o pagamento do Paypal falhou. Qual a diferença de cancelado e falhou? Cancelado, o usuário fechou a tela. Ele nem tentou, ele fechou a tela, entendeu? E falhou. Realmente deu ruim, né? Recuso de cartão, alguma coisa assim. Então, eu vou criar uma ação aqui, ó. Pra quando o pagamento for completado. O que ele vai fazer? Vai mostrar o alerta. Qual alerta? O alerta pagamento ok, né? Vai mostrar o alerta pagamento ok. Vai. O que que era mesmo que ia fazer? Deixa eu ver. Vai criar um novo. Um novo entregador. Que loucura, gente. O Bubble que é um novo entregador. Ah, vou fazer igual então, velho. Data. Criar um novo. Entregador. Não sei porquê, mas tudo bem. E aí, no pratos a entregar, adiciona o prato da célula atual. Em pratos a entregar, adiciona o prato da página atual. Da célula atual, não. Página atual. Eu que falei errado. O Bubble tá certo aqui. Então tá. Vai criar um novo entregador. Pratos a entregar, adiciona o prato da página atual. Beleza. Então é isso que vai acontecer. E aí vamos criar um outro gatilho só. Pra caso o pagamento tenha falhado. Aí vamos mostrar o alerta aqui, ó. Pagamento erro. Tá vendo? Só isso. Pra gente saber o que que tá acontecendo, né? Deixa eu testar isso rapidinho. Tenham paciência. Porque o PayPal é meio lentinho, como vocês já perceberam, né? Mas só pra vocês verem funcionando isso do alerta. Legal. Ah, ele não me pediu login sem aqui no PayPal. Porque eu já tava logado com a minha conta de teste, provavelmente, tá? Espero que seja de teste. Tá vendo que tá? Sandbox.paypal aqui, ó. Sandbox é esse ambiente de teste em termos de programação. Então tá. 69 pila de novo. Já gastei 130... Opa! Seu pagamento foi realizado com sucesso. É esse pedido gerado. Vocês viram que apareceu o alerta ali em cima, né? Show de bola. Será que ele criou um novo entregador? É, ele criou um novo aqui, tá vendo? Com um prato a entregar pizza calabresa. Show de bola. E aí, qual que é o próximo passo, de acordo com o bubble, é mostrar para os entregadores as entregas de pratos. Finalmente, assim que o prato for adicionado ao painel de um entregador, nós vamos querer mostrar tanto o endereço de coleta quanto o endereço de entrega. Comece configurando a página, então a gente vai ter que criar uma nova página aqui, né? Vai ser uma página dinâmica entregador, tá? Então, opa, adicionar a nova página. Entregador. Vamos lá. É a largura aqui de 50. O que que eu vou mostrar aqui? Aí ele bota assim, ó. Orders to deliver, que é um texto pedidos a entregar, né? Pedidos a entregar. Show. E embaixo vai ter o quê? Um grupo repetidor para mostrar os pratos a entregar do entregador da página atual. Beleza. Então, essa página aqui, ó. A gente vai botar o type of content de novo dela como entregador, né? E aqui um grupo repetidor. Para mostrar o quê? Para mostrar todos os pratos. Current page entregador, entregador da página atual. Pratos a entregar. É isso aí. Mostrar todos. E aí dentro aqui eu vou mostrar o quê? O título do prato, o endereço de coleta e o endereço de entrega. Então, bota um texto aqui. E aí eu vou puxar, ó. Prato da célula atual. Título. Prato da célula atual. Restaurante. Endereço, né? Porque o endereço do restaurante vai ser o quê? O endereço do restaurante vai ser o endereço de coleta, né? Vou botar em negrito aqui. E o de baixo vai ser endereço de entrega. Current cells. Prato. Compradores. Era isso? Como que ele estabeleceu? Aqui o pick-up address é o endereço do restaurante, tá certo? E endereço de entrega. Ah, o Babu não falou como é que ele botou. Então, vou ter que fazer do meu jeito aqui, né? Endereço de entrega. Current cell. Compradores. Endereço. Endereço do comprador, né? Bota em negrito isso aqui também. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Lá na página Prato, quando der certo o pagamento, cria o novo entregador, beleza? E aí, já navega para a página entregador. Enviando qual dado? O entregador que eu criei no segundo passo. Result of step 2. Resultado do segundo passo. Criar um novo entregador. Vamos lá. Pagar de novo. Ó, 69 mais 69 mais 69. Já gastei 207 reais para fazer esse tutorial, hein, galera? O que eu não faço por vocês, hein? 207 reais fictícios, mas ainda assim, 207 reais. Seu pagamento foi realizado? Ó, está navegando. Aí, navegou para aquela página pedidos a entregar. E já tem aqui um pizza calabresa. Endereço de coleta e de entrega está em branco. Por quê? Porque a gente não cadastrou nada, né? A gente não cadastrou endereço, nada. E aí... É isso. O Bamba... O Bamba encerra a hora aqui. O Bamba é muito louco. O que eles têm de ferramenta poderosa, eles não têm de didática. Recursos adicionais. À medida que você estiver familiarizado em criar campos de dados personalizados e mostrar conteúdo dinâmico, você pode começar a ganhar criatividade com as experiências. Configure privacidade. Ainda você pode adicionar reviews, avaliações, né? Para cada prato. Adicionar grupos repetidores adicionais numa página de prato, para sugerir outras categorias. Criar uma página individual para mostrar informações sobre cada restaurante. Adicionar uma função para entregadores para marcar pratos como entregues. Aí ele fala de como lançar. É... Encerrar. É... Galera, assim, né? Como eu falei para vocês no começo, não seria uma réplica impecável do Uber Eats. O que o Bamba faz aqui nesses tutoriais? Eles mostram as funcionalidades mais básicas desse tipo de aplicativo e como que você conduz assim os conceitos fundamentais do Bamba para chegar lá, entendeu? Então, navegação entre páginas, até um módulo de pagamento eles fizeram. Página dinâmica, que realmente é uma dúvida muito comum, que tem demais no canal. Vocês me perguntam muito sobre página dinâmica. Eu acho que aqui vai conseguir esclarecer um pouco mais. Então, é isso. Não venham aqui comentar. Bom, Renato, você falou que você ia criar o Uber Eats e não criou o Uber Eats. Pô, galera. Pelo amor de Deus, né? Estou seguindo o tutorial aqui do Bamba. E ele fala, né? Tipo, é o mesmo sistema de qualquer serviço de pedido e de entrega, né? Agora, como é que você cria realmente? Você quer realmente criar um Uber Eats? O coração do negócio é esse. É estruturar banco de dados, começando pelo que a gente mostrou aqui. É estruturar as páginas da forma que a gente fez aqui e ir ralando. Com certeza não é em 30... quantos minutos a gente está? Em 40 minutos que você vai conseguir criar, não é? Mas essa é uma boa base. Se você entender esses conceitos fundamentais e botar umas horas de trabalho por trás, você consegue fazer, entendeu? Então, é isso aqui. É isso aqui que o Bubble mostrou mesmo. Espero que tenha ficado claro. Não deixem de comentar aqui qual é o próximo tutorial daqueles do Bubble que vocês querem que eu crie aqui para vocês ao viver a cores. Muito obrigado.